Olá pessoal, boa noite. Sou Ana Maria, diretora comercial da Essente à Farma e eu tô aqui mais uma vez fazendo uma live hoje, um assunto super interessante, na semana da nutricionista, a gente segue comemorando, quero parabenizar todas aí que estão online e hoje a nossa convidada é a Patrícia Davidson, é uma nutricionista que atua como empresária e eu gostaria de, as perguntas que a gente vai fazer pra ela, como foi a escolha da profissão, como até chegar até aqui, então eu acho que vai ser bem interessante, mandem as suas perguntas, tem um aviãozinho ali embaixo, envia pros amigos e lembrando que nossas lives elas ficam gravadas, né, ficam ali no IGTV e também no nosso canal do YouTube e falando um pouco do nosso canal, entrem lá também, é super interessante, tem várias receitas, muito legal, curtam o canal, compartilhem com os amigos e deixa eu ver se ela já tá online. Pra quem tá acompanhando aí nossas lives da semana, ontem a gente teve um imprevisto, teve que cancelar, então a gente teve, ficamos suspensos um dia, mas hoje tem essa live com a Patrícia, amanhã tem mais uma com a doutora Andréia Fritz, sexta-feira com o Chico Salgado, não percam. Bom, amanhã, a live de amanhã é às oito e sexta-feira às nove novamente, deixa eu dar uma olhada aqui se ela tá online. Pedir pra ela ser pontual comigo, doutora Patrícia. Mandem as perguntas que eu vou acompanhar aqui no final e vou tentar dar uns vinte minutos aí pra gente tirar as dúvidas com ela. Deixa eu ver aqui. Esperar mais um pouquinho, vou ver se ela entra. Ela tá ali. Entrou. Amiga, eu não tava conseguindo conectar você. Eu dei três ois. Então, eu falei, gente, mas peraí, ela é minha convidada. Ela não é pra ficar mandando perguntas ali embaixo. E aí, amiga, o que eu faço? Chama de doutora, de pátio. Ah, me chama como você quiser. Sim, obrigada pelo convite, parabéns pela profissão. Eu nem... A gente resolveu fazer esse papo com você que eu acho que vai ser super agradável, porque em comemoração à Semana das Nutricionistas. Ah, eu fiquei muito feliz de poder contribuir, dividir, inspirar e agradeço a farmácia sempre pela parceria, você, Vitor, Paulo e todas as meninas que estão sempre com carinho comigo, com os meus clientes. E é sempre muito bom poder compartilhar com vocês e com os seguidores da Essential, né? Obrigada, amiga. Obrigada de você estar aqui. E eu acho que a gente vai fazer umas perguntas aqui, ó. Vou começar. Eu vou fazer a seguinte... Ó, deixa eu te falar. Arrumei toda, ó. Tempir, ó. Passei coisa de brilho. Eu também, você não tá percebendo aqui, ó. Eu não botei nem filtro, hein? Tô toda trabalhada, na verdade. Eu também. Pra falar com você, imagina, eu dei um tapinha aqui na maquiagem, ó, o dia inteiro assim. Acordei assim. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz umas perguntas, a gente começa com as perguntas, só que eu vou dando uma olhadinha aqui o que o pessoal tá perguntando. Tem uma caixinha de perguntas e no final a gente deixa ali uns 20 minutos pra tirar as dúvidas. Claro, perfeito. Como você preferir. Então tá. Então, pelo título, eu quero que você comece contando pra gente como que você escolheu a profissão de nutricionista. Como que foi? Ai, você sabe, Ana. É que, assim, essa é uma pergunta muito comum, né? Não só de nutricionistas, mas de outros profissionais de saúde, ou até quem é estudante, ou quem ainda não sabe o que fazer na profissão. Então, o que acontecia? Eu era aquele tipo de CDF, CDF, CDFzona, que eu ficava pé da vida, porque eu sentava na primeira fila e a turma inteira queria os meus cadernos. Então, eu não gostava de emprestar nada. E aí, o que acontecia? Eu me dava bem em todas as matérias, porque eu sempre gostei de estudar. Então, cada dia eu queria fazer uma coisa diferente. Então, um dia era arquitetura, um dia era matemática, um dia era, sei lá, farmácia, um dia era psicologia. E apesar de eu ser meio gordinha naquela época e cuidar de dieta e tudo, não tinha passado nutrição na minha cabeça. Aí eu fui fazer um curso de orientação vocacional com uma terapeuta. Então, eu investi nisso nessa época. Não era um teste vocacional. Eram dois meses de sessões semanais, que eu ia junto com amigas minhas depois da escola. Então, aquilo era uma grande diversão. E no final desses dois meses, ela falou pra mim, olha, você dá pra duas coisas. Eu falei, ainda bem que tem duas coisas. Ainda bem, né? Tipo assim, há uma chance. Se uma coisa não der certo, a gente vai pra outra. E aí ela falou, você dá pra botânica e pra nutrição. Aí eu falei, caramba, gente, mas como que eu não pensei em ser nutricionista? Que coisa maravilhosa. Adoro esse universo de dieta, de caloria. Imagina, achava que era isso, né? Ah, esse universo de dieta, de caloria. Ai, adoro esse tema. Nossa, é isso. E depois dentro da nutrição mesmo, eu fui pra área de fitoterapia, né? Que não deixa de ser botânica, né? Então, eu acabei unindo as duas coisas, sabe? Mas quantos anos você tinha nisso? Ah, eu tinha 16 anos. 15, 16. Então, e de lá pra cá... Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, eu tinha 16 anos. Então, e de lá pra cá, imagina, 16 anos. Quando você decidiu ser nutricionista, a nutrição era outra coisa, né? Gente, nutrição, se eu falar pra vocês, era assim. Era cópia de receita médica. Então, nutricionista, ela tinha uma expressão maior em hospital do que em consultório. Eram poucas as nutricionistas que prosperavam em consultório. Eu já sabia que eu queria ter consultório. Eu já tinha certeza que eu ia ter sucesso profissional. Ai, que legal. Não sei. A minha mente se preparou pra isso. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu tinha certeza que eu ia prosperar. E eu tinha certeza que eu ia ter um consultório. Mas, naquela época, nutricionista era muito mais comum entrar no ambiente hospitalar. E foi ali que eu comecei. E aí, fiz residência de nutrição, fiz concurso público. Entrei em várias coisas assim, sabe? Legal. Eu não sabia disso. É. Aí, depois fiquei como professora da UERJ, que é a universidade aqui do Rio de Janeiro. Perguntaram aqui que faculdade eu fiz. Eu fiz a federal aqui do Rio. Fiz faculdade pública. Passei em todas as faculdades. Fiquei nos primeiros lugares. Eu era super estudiosa, como eu sou até hoje. Ainda até hoje, né, amiga? Não é? Essa coisa aí já veio de pequenininha. Mas, então, essa coisa era o hospital. O grande lance. E a nutricionista, naquela época, ela passava visita em hospital. E o médico é que dava a prescrição da dieta do paciente, sabe? Então, a nutricionista, ela meio que mandava vir a dieta que o médico tinha passado, sabe? Não tinha muito, assim, uma troca entre equipe, um respeito muito grande. Isso eu fui percebendo que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Tanto é que a gente viu o boom profissional da nutrição nos últimos anos aqui no Brasil, né? É, porque, assim, você olha, tipo, hoje, é muito comum a pessoa procurar uma nutricionista. Por mais que ela esteja tratando com um médico, ela procura uma nutricionista. Ou, dentro do próprio consultório do médico, tem uma nutricionista. A gente estava falando sobre equipe multidisciplinar. Hoje em dia, que é algo bem comum. Mas que não tinha. Eu não me lembro, assim, de todo mundo. Ah, eu vou numa nutricionista. Não, olha, na época, eu comecei atendendo. Assim que eu me formei, eu já tinha paciente pra atender. Por quê? Vinha da minha terapeuta, vinha da minha ginecologista, vinha do clínico do meu pai. Então, eram pessoas que viam que eu era esforçada, que eu era estudiosa, que provavelmente eu ia ser uma boa profissional. Comecei a fazer estágio no quarto período, aquela louca que largava as férias todas pra ficar em hospital, trabalhando. O último período de faculdade, eu trabalhava de segunda a segunda, fazendo estágio, emendando um no outro. Então, eu sempre investi muito nisso, né? No estudo, na capacitação e tudo isso. Então, esses profissionais que me indicaram, eram profissionais que eram muito... De muita excelência já aqui no Rio de Janeiro. E tiveram esse voto de confiança no meu trabalho. E eu atendia indo de casa em casa. Esse trabalho que hoje se chama de personal diet, na época não tinha nome. Era um adicionista que não tinha consultório, entendeu? Então, eu pegava o meu carro, tinha uma mochila de rodinha, botava uma balança de bioimpedância daquela caseira no laptop e ia pra casa das pessoas. Eu cobrava o valor, eu recebia em cheque, eu marcava, eu agendava, eu estacionava, eu fazia tudo. Essa parte eu não sabia mesmo. É, e eu tenho clientes desde essa época comigo. Que legal! Desde a época que eu atendia em casa. Mó orgulho, né? E o que que você... Quando que você decidiu? Como que foi montar o primeiro consultório? Como é que foi isso? Então, aí o que que aconteceu? Como eu fazia residência, depois eu passei no emprego público, depois eu comecei a dar aula na UERJ, depois eu comecei a fazer pós de nutrição funcional, e era tudo ao mesmo tempo agora, junto com os atendimentos, acabou que pra mim foi ótimo atender em casa. Porque eu falava, bom, hoje eu tenho de 5 da tarde às 8 da noite. Então, ia. Ah, não, agora eu tenho a manhã inteira. Não, agora eu tenho sábado todo. Então, eu ia me organizando, era mais fácil do que ter o consultório. Aí, acabou a residência e tal, me casei. Assim que eu voltei de Lua de Mel, falei, agora eu quero consultório. Entrei na internet, achei o consultório, fui, acertei, na semana seguinte eu já estava com a sala alugada. E foi uma discussão na época, porque todo mundo que começa fica nessa dúvida. Ai, subloca um espaço no consultório de alguém, vou trabalhar com alguém, tenho meu próprio consultório. Até hoje eu vejo muita gente me perguntando isso, né? Então, naquela época, eu tinha tanta certeza que eu ia prosperar, tanta certeza, e eu já atendia, eu comecei meu consultório em 2006, e eu já atendia há cinco anos, eu me formei em 2001. Então, eu já estava há cinco anos fazendo clientela. Já não tinha primeiro. Claro que tinha o risco de eu não conseguir trazer as pessoas que eram atendidas em casa para o consultório, porque é uma comodidade ser atendida em casa. Mas eu arrisquei, eu tinha muita certeza que eu ia prosperar naquilo, e eu falei, quer saber? Eu não quero consultório de ninguém, eu não quero sublocar ninguém, eu não quero fazer nada com ninguém. Eu quero o meu consultório, eu contratei uma arquiteta com o meu dinheiro, fiz um projeto dentro da minha sala, e comecei a atender. Quando eu ia começar a atender, teve uma infiltração na minha sala que destruiu tudo. Inclusive, a filha da minha paciente, que depois virou minha paciente, hoje é muito minha amiga, a Lenise, lá no prédio comercial onde eu tinha a sala, está aqui dentro da live. Então, ficamos amigas, angarihei clientes por conta de uma infiltração que aconteceu. Então, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Eu montei meu consultório, meu primeiro consultório, trouxe minha balança dos Estados Unidos, de impedância. Aí, ela está rindo, Aninha. Trouxe minha balança, um negócio pintado, botei minha estante toda com aqueles alimentos todos que a gente bota em filtração. Então, eu acho, Ana, que assim, quem quer, quem tem certeza, que tem o dom, tem uma vocação, eu acho que você tem que ir para a entrega total, entendeu? Porque se você fica com muito medo de cada passo que você dá, e eu sei que isso é uma coisa que é da formação de cada um, né? Eu sou uma pessoa que eu fui, eu fui muito desafiada enquanto estudante, eu tive uma formação muito rígida em relação ao meu estudo. Então, isso me fez aprender a gostar muito de estudar e querer prosperar. Porque isso, dentro da minha casa, era muito valorizado. Tem pessoas que têm mais medo, são mais inseguras, talvez não tinham uma oportunidade de ter um investimento já com o que tinha recebido. Eu nunca tive ajuda de pai, de mãe, médico, de tio, médico. Eu não venho de uma família da área médica. Então, isso também serve para inspirar as pessoas que percebem que elas têm uma vocação. Gente, não precisa ter ninguém abrindo portas para você. Quem vai abrir as portas para você é o seu dom, é a sua vontade, é a sua iniciativa, é o seu correr atrás, é a sua dedicação, é o seu estudo. É um pouco do técnico e muito da entrega que você vai fazendo aquilo ali, sabe? Então, acho que isso não é impeditivo, sabe? Senão, a pessoa fica criando mil empecilhos, sabe? Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não sei se vai dar certo. Ah, eu não tenho ninguém da área médica. Ah, e se acontecer... Se tiver o coronavírus, eu tiver que fechar meu consultório. Gente, não pensa. Executa, entendeu? Tem que executar, tem que botar para acontecer. Então, eu acho que, assim, se tem uma coisa que eu posso, entre outras coisas, inspirar as pessoas, é um pouco de largar o medo de lado. E hoje é muito mais fácil ser nutricionista do que há 19 anos atrás quando eu comecei, entendeu? Hoje você não tem nada a perder. Hoje todo mundo quer dieta, hoje todo mundo sabe que o nutricionista pode ajudar assim, da imunidade, a candidíase, a enxaqueca, a insônia, o emagrecimento, ao pânico, a depressão, ajudar a funcionar melhor o hormônio, ajudar a dormir melhor. Por tantas áreas que a gente pode atuar no esporte, na estética e tudo. Naquela época, era colesterol, era diabetes, era um pouco de emagrecimento. Hoje em dia tá fácil. E eu acho que também não tinha muito respeito pela profissão de vocês, eu acho. Exato. Sabe, tipo assim, nutricionista, você não... Era praticamente ofensivo o preço de uma consulta de nutricionista. Era como se a nutricionista tivesse só que dar uma dieta e cobrar mais barato do que qualquer um. Então, assim, eu acho que não tinha um respeito. E hoje, que nem você falou, tantas doenças e tudo. E hoje você vê o valor que é quando você pega um tratamento que nem a gente tava falando, da equipe multidisciplinar. Você tem médicos dentro da tua clínica, que depois eu quero que você fale sobre isso. Mas, assim, você vê o tratamento médico quando a pessoa é acompanhada por uma nutricionista, o resultado que é. É completamente diferente. Não tem como você tratar a doença sem você cuidar da alimentação. É, não tem comparação, né? Eu acho que hoje é uma parceria muito bonita. E eu comecei a montar essa equipe porque eu fui vendo insuficiências no meu trabalho. Eu não acho que a alimentação cura tudo. Eu não acho que a alimentação resolve tudo. Tô longe de achar isso. Então, sou super bandeira branca, que a nutrição é maravilhosa, a suplementação, sou a favor de tudo isso. Mas tem muita coisa que o nutricionista não consegue resolver sozinho. Assim como o médico não consegue resolver sozinho. Então, por que não unir forças? E hoje, a gente tem as duas categorias muito equiparadas. Porque, na verdade, não são as profissões que estão equiparadas, são os profissionais que se equiparam. Então, na verdade, você tem uma nutricionista de categoria equiparada com um médico de categoria. Mas você também vai ter um médico que não tem uma categoria tão boa de estudo e uma nutricionista com um super estudo. Assim como você vai ter uma nutricionista, talvez, uma iniciação ainda está ainda muito crua na nutrição e um médico muito top. Então, não é uma questão de comparar as duas profissões. É comparar o nível de excelência profissional. E hoje, eu acredito que dentro das minhas três clínicas, as duas que eu tenho no Rio... Eu quero que você conte um pouco disso também. E que eu tenho... Porque a gente está falando de abrir o primeiro consultório. Só que, assim, depois do consultório, você começou a montar uma equipe. Depois você montou. Eu acompanhei, eu te conheci quando você tinha uma clínica com as nutricionistas. Daí você montou a segunda clínica, depois montou a terceira clínica. Então, eu queria que você contasse um pouco disso. Porque isso eu acho que é super inspirador. É. Então, foram anos onde eu fui percebendo que, assim, então, aquela mente que acreditava na prosperidade, realmente a coisa prosperou e bombou muito rápido. Eu já tinha fila de espera. Eu, quando eu comecei a atender na casa das pessoas, há 19 anos atrás, a minha consulta era perto de 200 reais. Há 19 anos atrás. Então, eu não tinha essa coisa de ah, eu vou cobrar 100 reais, 80, 50, sei lá. Porque eu tenho medo. Não. A minha consulta vale tanto. Porque eu acho que eu sou boa o suficiente para isso. Então, cobrava quem quiser, queira. Quem não quer, também não quer. Então, está tudo certo. E vamos embora nisso. Eu não sei. Eu acho que eu fui criando essa mente próspera. As coisas foram acontecendo. Eu peguei, obviamente, um momento muito bom onde eu fui a primeira nutricionista funcional do Rio de Janeiro. Acabei formando em pós-graduação da VP muitas nutricionistas pelo Brasil. e isso me fez trazer e ser porta-voz de uma coisa muito nova no Brasil que eu também acreditei naquela novidade que estava chegando porque eu já ia para fora fazer cursos e eu sabia que aquilo era próspero lá fora. Então, quando veio para cá eu falei opa, não vou perder isso aí. Como eu acabei virando porta-voz de um movimento novo dentro do Rio de Janeiro isso também me impulsionou muito. Naquela época a gente não tinha rede social forte como a gente tem então era muito boca-a-boca e esse boca-a-boca junto com o blog junto com uma assessoria de imprensa que era o que eu investia na época então eu já tinha noção disso naquela época que eu precisava de alguém para me ajudar a botar minhas matérias numa revista Isso é legal Isso é legal No jornal numa coisa que basicamente é o que hoje a gente investe para estar numa rede social. Hoje em dia a assessoria de imprensa hoje ela não tem um papel hoje com as revistas até com o advento tão grande da internet em 19 anos as revistas impressas e os jornais ficaram com uma Eu acompanhei várias matérias tuas em revistas de boa forma Tudo Boa forma Corpo a Corpo Jornal Globo enfim aparecia muita coisa legal na revista Vogue matérias sobre a clínica matérias sobre sobre o meu perfil profissional pessoal matérias sobre nutrição inúmeras era uma época bem legal nessa parte do de tudo isso né Mas daí o que foi acontecendo eu fui sentindo necessidade de ter outros profissionais a minha agenda já era muito lotada tinha fila de espera eu falei bom hora de colocar uma nutricionista para me ajudar aí veio a primeira veio a segunda veio a terceira veio a quarta hoje somos nove ou dez não tenho certeza tive algumas perdas de nutricionista pelo caminho foram morar fora mas que ainda são amigas e colegas e tudo mais e aí fui formando essas pessoas dentro de uma metodologia que eu acredito que seja ideal para olhar para o paciente ou para o nosso cliente que é como eu chamo e com isso depois começaram a vir os médicos também hoje tem Ana Vinícius Alejandro Luciana então a gente tem especialidades variadas na clínica até as nutriz da tua clínica cada uma tem as especialidades de cada uma tem uma que cuida de criança tem uma que cuida mais de criança tem quem cuida de criança tem quem é mais voltado para oncologia quem é mais voltada para nutrição funcional para gastronomia então até no site da clínica que é o patriciadevison.com.br tem o perfil de todo mundo que atende lá tanto dos médicos quanto dos nutricionistas e para quem quiser conhecer um pouco como é que essa mescla de profissionais mas todos muito bem capacitados e mais do que capacitados né Ana eu acho que o que a gente precisa para ter uma equipe multiprofissional é realmente a visão sobre o cliente da mesma maneira essa unidade de percepção do que está acontecendo na vida dele do que ele precisa é o que eu acho que é o que a gente treinou em conjunto ali dentro somos pessoas diferentes obviamente vai ter nutricionista que é mais dura vai ter nutricionista que é mais mais flexível tem situações que requer mais flexibilidade tem outras que nem tanto tem médicos que vão trabalhar mais com endovenoso vão ter médicos que vão trabalhar mais com vioral cada um vai ter uma modalidade mais específica e como que é você falou aí tem nutricionista que é mais dura tem nutricionista que é mais flexível por exemplo chega um paciente para você e esse paciente ele é mais às vezes você tem que ser um pouco mais dura às vezes você tem que ser um pouco mais flexível você direciona daí para essas nutricionistas ou não você acompanha na verdade assim quando a pessoa liga para a clínica eu estou perguntando isso porque eu quero saber quais delas é mais flexível para marcar sua consulta não né não olha só funciona da seguinte forma aqui no meu perfil do instagram e no perfil da clínica a gente tem o telefone de contato a pessoa entra em contato entra lá no zap está falando já com a equipe de agendamento a gente tem seis pessoas no agendamento nosso e aí o que acaba acontecendo às vezes a pessoa fala ah meu objetivo é emagrecimento elas estão todas dentro pisadas ali ó a Fernanda elas estão todas rindo estão todas rindo estão todas dentro da live então o que que acontece as meninas do agendamento muitas vezes quando as pessoas não vão marcar comigo querem marcar com alguém da equipe elas vão meio que entendendo qual é o perfil que elas estão buscando o cliente e aí vão oferecendo uma ou outra né comigo já tem gente que já sabe que eu sou linha dura papo reto mas eu tenho os meus casos mas também o sucesso o sucesso danado né tipo pelo menos eu tô vendo acompanhando os seus cursos e tudo que você tá fazendo aí nessa quarentena que também eu quero que você conte um pouco sobre isso porque assim o objetivo dessa live pra mim o que que acontece eu acho que isso é inspiração pra muita nutri né então assim quando a gente tava bolando o assunto o Paulo me falou o Paulo falou pede pra contar a história dela como é que ela decidiu como é que ela montou as empresas porque você é uma empresária hoje três clínicas do tamanho que são e você trabalha sei lá não tá trabalhando mais de sábado deu uma brincada mas já trabalhou bastante de sábado eu trabalhei sábado domingo veranoite dar palestra ir pra congresso estudar já estudei lua de mel já estudei viagem de namoro já fiz um tudo já voltei a trabalhar cinco, sete dias depois de ter cesárea já fui já fui eu acompanhei uma hora que me deprimia né tipo assim eu acordava sete horas da manhã achando que tava arrasando pra ir treinar ela já tinha treinado ela já tinha feito terapia ela já tinha levado os filhos na escola e tava caminhando pra clínica e eu falava gente que horas essa mulher acorda e que horas ela vai dormir tem bastante energia e tem essa coisa essa garra essa coisa de de tá me movendo o tempo todo pra novos desafios pra novas conquistas eu tenho um perfil essa semana mesmo eu tava fazendo minha análise de perfil de novo eu tenho um perfil muito executor né então pra mim é uma necessidade por projetos em prática isso não é pra todo mundo né então se a pessoa que tá me ouvindo agora não tem esse ímpeto tanto de empreender de executar não tem problema não tá errado talvez você precise ter uma sócia que te ajude nisso né às vezes você é mais uma pessoa do planejamento você precisa de uma pessoa mais de execução eu sou uma pessoa mais de execução eu preciso de alguém sempre dentro da minha clínica que seja mais de minúcias planejamento eu sou estrategista eu gosto da estratégia até mesmo na hora de montar o planejamento alimentar o tratamento do paciente eu gosto de pensar na estratégia mas eu não gosto de negociar se você vai comer mamão ou banana de manhã entendeu é mamão é mamão e acabou e acabou entendeu você quer resultado é mamão é três tomatinhos três tomatinhos três ovinhos e três cenourinhas e ponto você quer emagrecer você tá vindo aqui que você quer emagrecer você veio pra quê né você veio pra quê não vou passar tudo pra comer mamão e ponto pronto quer banana não tem banana pra você é mamão é isso aí olha só Paty eu queria perguntar uma coisa pra você no meio de tudo isso que você tá contando né de ai dei aula teve a parte da VP também que é super legal que o também você deu quanto tempo você ficou na VP nas pós-graduações eu fiquei olha na VP de 2003 a 2011 são oito anos oito anos então e no meio de tudo isso teve agora quero que você conte dessa parte também que eu acho que é muito inspiradora pra quem tá aí porque assim eu acho que é algo que eu não tenho filhos mas eu acho que é um divisor de algo né um divisor ali quando você decide uma profissão você tá super envolvida com a tua profissão e aí você fala pronto chegou a hora agora o relógio biológico bateu e eu quero ter filhos então eu acho que é uma dúvida pra muitas mulheres isso e aí eu quero que você conte que no meio de tudo isso foram três filhos planejados com diferença de um ano e meio cada um é isso mesmo produção então o que que aconteceu isso até me facilita muito a conexão com as minhas pacientes que essencialmente são mulheres por que isso? porque ao longo dessa jornada além dos três filhos eu fiz nove formações bem importantes né algumas fora do Brasil algumas dentro do Brasil tem gente me perguntando se eu tenho mestrado doutorado não eu nunca quis porque eu nunca quis seguir a carreira acadêmica propriamente me dedicar em faculdade em dar aula esse tipo de coisa eu já tive várias oportunidades mas nunca foi minha praia minha praia é lidar com gente mesmo e consultório como eu falei desde o início mas eu tenho nove formações bem importantes e relevantes que me fizeram ter a visão que eu tenho hoje então era filho no meio disso e montando clínica e equipe e casada então isso me trouxe uma conexão grande com as minhas clientes porque eu vejo que muitas delas ou atrasam muito a maternidade com medo de perder a posição no trabalho ou decide não ter filhos por medo de perder uma posição no trabalho que conquistaram depois de muito tempo ou então tem mas ficam sempre com medo de seguir uma licença maternidade como vai ser quando eu voltar e tudo então eu acho que acabou isso me aproximando muito dos meus clientes mulheres por quê? o meu maior medo nessa vida não era não era conta de filho não era não saber educar não era se meu filho ia ter saúde ou não era era se eu ia continuar trabalhando mesmo tendo filhos entendeu? isso era o meu foco a vontade de filhos ela foi vindo na medida que o casamento foi passando então com dois anos e meio mais ou menos de casada eu tive o primeiro filho planejei o segundo planejei o terceiro bom então eu botei na minha cabeça que eu ia viver a vida como se ela fosse o mais normal possível ou seja eu não vou mudar minha rotina de casa eu não vou mudar minha rotina de marido eu não vou mudar as minhas viagens eu vou tentar não mudar meu trabalho eu vou tentar agir como a minha vida tivesse uma criança além de tudo que eu já fiz não porque eu tenho uma criança eu vou deixar de fazer tudo que eu já fiz entendeu? incluir a criança dentro desse projeto que já era existente de vida e deu certo e eu acho que deu certo muito por um perfil que eu tive que desenvolver que é esse perfil de não ser perfeccionista tá? eu acho que isso pra quem quer ter filho trabalhar continuar a ter mais filhos não ter um filho único é importante você não ficar olhando no micro de lupa sabe? porque se você olhar tudo no micro e não no macro com lupa você perde muito tempo se atentando às vezes a detalhes que você quer comandar da vida da criança de todas as formas então claro você precisa de ajuda então sempre tive babá tive mãe marido que ajudava enfim né? diminuir um pouco minha carga horária mas você não pode querer continuar sendo aquela profissional e cuidar se a criança comeu 85,9% da papinha do dia ou não sabe? você querer dar o banho trocar a fralda botar pra rotar e mamar no peito então mamar no peito é o mais importante? vamos mamar no peito vamos botar pra rotar a criança depois ela vai dormir enquanto ela dorme eu trabalho então sabe? agora tem mulher que quer tudo entendeu? ela não sabe se ela quer ser mais aquela mãe que abraça todas as funções da criança recém-nascida ou se ela quer ainda ser aquela profissional bem-sucedida eu queria ser as duas coisas mas eu abri mão de ser tão intensa no trabalho e abri mão de ser tão intensa quanto mãe entendeu? sabe o que eu acho que assim dentro dessa escolha eu acho que é assim às vezes você olha por exemplo eu não tenho dúvida aqui pra você eu vejo a relação com teus filhos acho que a maioria das pessoas aqui devem acompanhar teu Instagram e ver a relação com as crianças mas também eu sei do entusiasmo teu como nutre da tua profissão só que eu acho que muita gente eu acho que acaba tentando podar um pouco esse entusiasmo da profissão por culpa de não dar o mamar não fazer a rotar não acompanhar porque tem uma cobrança das pessoas mas você não vai acompanhar teu filho crescer e você consegue acompanhar porque eu vejo que leva na escola vai em reunião de escola viaja com eles você sempre conseguiu conciliar as duas coisas eu acho que isso é fantástico passar porque tem muita gente que tem essa dúvida eu acho de ter a culpa de falar mas o que está me dando entusiasmo é profissão então eu estou sendo uma mãe relapsa sei lá não olha a gente vai falar da culpa acho que é um tema importante também de falar mas eu acho o seguinte como eu tentei trazer a criança para dentro do meu universo eu tenho foto da Nina que é minha terceira filha com 15 dias dentro de uma aula de pós-graduação do Arthur Lemos toda vestida de onça de manta arrotando no meu ombro eu assistindo aula eu tenho foto do Davi meu primeiro filho no congresso da VP por mês e meio entende? então essas crianças elas participaram desse meu universo elas vinham mamar na minha clínica quatro vezes no dia para eu poder atender então eu parava a minha agenda em determinados horários de dia para isso agora a pessoa que acha que ou ela tem que ficar dentro de casa ou ela tem que ir para o consultório ou ela tem que ir para o congresso não eu achava que eu tinha que continuar fazendo tudo e trazer a criança junto comigo entende? isso me fez não ter culpa porque a minha vida continuou e porque eu não sou uma pessoa de pôr a lupa nas coisas eu sou uma pessoa de querer executar mesmo que não seja da maneira que o mundo acha que tem que ser executado eu não estou nem aí se uma amiga acha que ai coitado mas você não viu as três horas do dia que seu filho dormia não porque ele está dormindo ele não precisa de mim enquanto ele dorme deixa eu trabalhar enquanto ele está dormindo entendeu? e hoje em dia são meus amigos são meus parceiros ninguém tem falta de mãe aqui porque no horário que dormia a mãe estava trabalhando entendeu? e daqui a pouco no próximo horário ele já estava vindo mamar de novo sim porque a babá que deu banho e não fui eu que dei banho todos os momentos do dia e ficou tudo muito bem nessa minha escolha agora tem gente que que talvez tenha essa limitação e respeita essa limitação o que funciona para mim gente aqui eu não estou falando o que vai funcionar para todo mundo tem gente que falou assim seu trabalho permitia que você levasse claro e permitia que eu levasse porque eu já era autônoma inclusive uma pessoa uma nutricionista profissional liberal não pode ficar quatro meses em casa agora também tem outras pessoas que o trabalho permite estar quatro meses ou seis meses em casa então todos os lados tem os seus pontos bons e ruins eu tenho clientes que tem licença maternidade que emendada com férias com seis meses em casa e no segundo mês estão doidas para voltar para o trabalho porque também aquela é uma rotina que para a mulher ela também tem que se adaptar aquilo não quer dizer que um bebê saiu de dentro da sua barriga você ama ele de paixão e você passou a adorar a sua vida em casa conversando com as mães da pracinha e da hidroginástica e da e cuidando das compras de casa coisa que de repente você não se ocupava e que você vai amar essa vida e está tudo bem você também não amar essa vida e você tem que se adaptar a ela então depois que o bebê nasce é que você vai entender na verdade o que vai funcionar para você o que vai funcionar para a criança o que vai funcionar para o casal o que vai funcionar para essa nova família que você está formando e para mim particularmente funcionou dessa maneira sabe e eu acho que isso me permitiu na continuidade não interrompeu nada o meu caso foi ótimo e para outras mães e você falou você falou que você gosta de executar eu acho uma pessoa super prática também eu brinquei esse negócio que oito horas da manhã eu já fiz três coisas mas você é super prática então essa coisa eu lembro que você me falou eu decido morar tipo assim a tua casa era uma quadra do teu consultório então assim tem isso também a pessoa trabalha num lugar e mora do outro lado da cidade você não você tentou uma praticidade que seria fácil teu filho ir ali e voltar e tudo então eu acho que isso também tem uma pessoa aqui na live falando que só voltou ao mercado de trabalho quando o filho tinha 15 anos e isso acontece muito também que eu observo nas minhas clientes algumas esperam os filhos crescerem quando eles têm dependência elas olham para o lado e falam assim e agora me coloca onde né então tem o certo e o errado tem o que cada um acha que é o melhor para si para mim esse foi o caminho bom eu não tenho culpa eu não eu acho que eu dei o meu melhor continuo dando o meu melhor e cada vez mais eu acho que a gente cria essa conexão porque uma outra coisa que eu acho que é essencial para os nossos filhos é ter um bom exemplo sabe um bom exemplo do que que é a gente amar o que a gente faz a gente correr atrás de dinheiro sim para manter uma casa para bancar um bom estilo de vida para eu botar meus filhos numa escola que é bilingue para eu poder levar para fora para ter experiências de cultura para eu poder ter uma carreira que vem sendo construída poxa eu acho que isso é um baita de um de um exemplo que a gente possa dar eu sempre tive pais que trabalharam muito isso para mim sempre foi um excelente exemplo tem uma cliente minha que está na live que era minha vizinha de porta de consultório fala que sempre as crianças estavam me visitando e ela brincava fazia sempre luvinha enchia a luva de dentista com ar dava de bolinha para eles os meus prédios comerciais onde eu tinha clínica todo mundo conhecia as crianças enfim e aí Ana essa questão de exemplo sabe eu acho muito importante assim como a mãe que está dentro de casa ela também é um exemplo ela é um exemplo de dedicação de cuidar das coisas da criança de perto de dar uma atenção à rotina da criança do dia a dia para mim o meu exemplo também é de cuidar dessa rotina de criança mas é de mostrar uma profissão de empenho sabe de dedicação de construção sabe eles sabem que eles não tem uma mãe que recebeu uma coisa de mão beijada e que eu tenho que trabalhar muito para chegar onde eu desejo e eles têm orgulho disso sabe eles falam mamãe outro dia meu filho mais velho olha que bonitinho que ele falou mamãe sabe o que me parece quando você vai numa palestra ou num trabalho assim é tipo se eu estivesse ganhando para entrar num parque de diversão sabe é assim você vai você trabalha você ganha você ama é tipo eu ir para um parque de diversão e alguém está me pagando para eu ir meu amor é rolaço oi então ele percebe sabe eles percebem que tem no início aí teve uma pessoa que falou assim que não acreditou quando viu seus filhos tomando suco verde então uma pergunta que eu pus aqui também é que eu queria tipo eu acho que está super envolvida com isso tudo aí que você está falando porque eles cresceram no meio da nutrição e é muito legal ver a alimentação deles o que eles comem o que eles gostam porque eles comem o que gostam né às vezes você põe ali ah eles comendo salada e tudo mais isso foi super natural também né dentro da tua casa é olha só o que que acontece né quando você tem um filho pequeno você consegue moldar os hábitos né desde pequeno então eu tinha hábitos bacana dentro de casa sempre minha alimentação sempre foi saudável eu não como glúten eu não como laticínio há muito tempo porque eu tenho intolerância meus filhos também foram criados dessa forma claro que a criança vai ficando mais velha ela vai ficando rebelde né então hoje em dia eles pulam fora da dieta mais vezes do que eu gostaria mas eu te diria que assim igual a gente né tem uma rotina saudável e de repente fim de semana comer uma coisa enfim então mas eu acho que assim não é que eles são ah comem tudo saudável mas eu tô falando eles passaram a gostar eles têm uma consciência do que é bom do que é ruim comer salada comer legumes comer fruta inspiram amigos que vêm aqui né eu fico brincando sempre com as mães aí ó precisa que a criança coma sei lá arroz integral manda aqui pra casa manda aqui pra casa uma saladinha assim tipo isso entendeu e essa fase aí da quarentena dessa pandemia aí também você inovou pra caramba porque você começou com a telemedicina isso daí expandiu ainda mais o acesso a você de pacientes de fora que não conseguiam ir até onde você estava então é nesse período de pandemia eu atuei em duas frentes né principais eu comecei com os meus cursos digitais ano passado mais ou menos nessa época agosto e setembro foi meu primeiro curso durante a pandemia eu lancei dois cursos diferentes eu lancei meu curso de jejum de novo e lancei uma mentoria de emagrecimento estratégico os dois foram um sucesso até porque período de pandemia muita gente comeu engordou tinha tempo pra estudar se organizar então realmente os cursos deram muito certo foi muito bom e a outra vertente que eu tive que trabalhar logo no início a gente se mobilizou muito rápido que o Conselho de Nutrição e de Medicina liberou os atendimentos por telemedicina a gente começou a atender e tinha uma demanda reprimida altíssima de outros países né e de outros estados que não vinham ao Rio não vinham a São Paulo pra vir né ó o pessoal falou aí que eu enchi o Maracanã virtual com a minha websérie eu fiz 35 horas ao vivo de conteúdo muito rico foi muito legal foi a minha entrega assim gratuita na quarentena me senti assim muito satisfeita de estar fazendo uma coisa em prol das pessoas tava me incomodando um pouco ter começado a pandemia e eu não ter me mobilizado pra doação de máscara pra fazer sei lá atendimento solidário qualquer coisa eu falei caraca o que eu vou fazer nessa pandemia que eu possa realmente mostrar solidariedade às pessoas e acabou que entrou como mote anterior ao meu curso e foi muito rico eu tô recebendo mensagem até hoje de gente que perdeu 15 dias tô vendo um monte de mensagem aí o pessoal adorando é foi bem pesado me dediquei muito saí assim parecia que um caminhão tinha me atropelado mas foi maravilhoso cada cada momento e aí a gente também se montou pra telemedicina então hoje a gente tá atendendo gente do mundo inteiro então a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade de muita gente de fora do Brasil da Austrália da China Nova Zelândia Europa muitos brasileiros que não tinham oportunidade de vir e o que foi legal disso tudo é que na verdade eu e elas ou eu e esses clientes e os clientes todas as nutricionistas e médicos a gente tava na mesma situação atendendo dentro de casa com o filho gritando esperando por estudo pedindo almoço exaustas então não tinha aquela hierarquia tão grande entre o profissional e quem te procura sabe a gente tava um pouco mais dentro de uma igualdade porque a gente tava na mesma situação o mesmo perrengue né é e eu vou te falar pra vocês deve ter sido algo assim porque por exemplo você falou agora na pandemia todo mundo comeu mais e tal é muita gente ansiosa muita gente a minha ansiedade tomou conta das pessoas assim então é um desafio ainda maior né pra uma nutricionista você colocar a pessoa tipo ah eu consegui envolver a pessoa ali numa dieta mudança de hábito no meio de uma pandemia então foi um sucesso porque eu vi o resultado aí de alguns pacientes teus postando falei meu Deus eu quero 12 quilos 8 quilos é foi muito legal eu acho que quem se empenhou aí no período de quarentena a gente teve de tudo é o Vitor é e aí tá assistindo desde o início não entrou agora só não né espero que seja desde o início é uma pena que a gente não consegue acompanhar direitinho quem tá ali desde o início é mas Ana eu acho que assim teve de tudo na quarentena teve gente que aproveitou o momento pra pisar fundo na jaca ó teve gente que perdeu 20 quilos pisar fundo na jaca e agora tá vindo pras consultas que a coisa tá entrando mais dentro de uma normalidade e teve gente que falou não peraí para tudo que eu não vou emburacar agora é a hora de eu me cuidar por quê? porque eu não tenho viagem de trabalho eu não tenho que comer com cliente eu não tenho mil festas pra ir eu não vou beber um milhão de vezes na semana e aí conseguiu se focar e os resultados foram muito bons tanto no curso quanto nos acompanhamentos online também né e essas pessoas que te procuraram de fora e tudo também tem algo que mudou um pouco mudou bastante eu acho que a gente acompanha aqui das empresas né ou a busca assim as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde com se cuidar com prevenção acho que virou prioridade assim a saúde eu acho que vocês devem ter sentido isso também com a procura de pacientes é eu eu penso que assim a gente já tem um tipo de atendimento e tratamento na clínica que é muito focado nessas queixas como eu te falei né e e no que a gente já cuidava de imunidade candidíase várias coisas que são do universo da saúde agora as pessoas perceberam que se elas tinham alguma dúvida se deviam vir passou a ser indispensável né até porque a gente está falando de um vírus que tem uma relação muito grande com doença metabólica com obesidade a imunidade tem muito a ver com a boa alimentação então conforme isso foi avançando e foi foi propagando o tempo de cuidado que exigiu da gente a gente fez com que as pessoas corressem muito atrás do prejuízo mesmo e eu acho que agora está numa crescente eu acho que é daí pra mais sabe em termos de preocupação tem duas perguntas aqui depois eu vou pegar essas perguntas da caixinha ali que fizeram pra gente responder no final duas perguntas que eu acho que é legal uma que mais te encanta no mundo da nutrição o que mais te encanta assim você fala que você adora atender as pessoas porque você pega a pessoa você é um pouco psicóloga também você tem que pegar outra parte então o que te encanta assim da nutrição olha o que me encanta é nunca ser uma pessoa igual a outra eu adoro que você entre no meu consultório você me conte a sua história me envolva com seu estilo de vida sobre os seus dramas sobre as tuas vitórias porque tudo isso é abordado numa consulta né e sobre as tuas desordens sobre as tuas sobre o teu crescimento enquanto pessoa e na tua saúde as tuas evoluções e quando você sai entra o próximo e é uma história completamente diferente pra mim isso é fascinante e pra cada história e pra cada pessoa uma conduta diferente um raciocínio diferente uma estratégia diferente eu falei que eu gosto da estratégia então eu acho que o que mais me encanta é elaborar estratégia pra cada pessoa junto com o fato de que a gente está em constante evolução tanto no aprendizado em lidar com pessoas porque requer habilidade e cada cliente tem uma característica a gente tem que saber com cada um conduzir de uma maneira diferente a consulta mas também a questão do aprendizado científico né de estar sempre evoluindo ser coisas novas de você ter que estar bem atualizada em congressos em artigos e tudo então isso também me fascina a coisa da gente não estar numa profissão que tem pouca atualização que tem muita atualização sabe se você fosse dar tem duas perguntas né uma eu acho que é assim se você fosse dar um conselho pra quem está na faculdade começando agora a profissão de nutricionista qual conselho você daria? você falou um pouco disso no começo você falou tipo meu se joga vai não tem medo seria mais ou menos isso? não eu acho que o que eu diria é pra você não ouvir o que tem de negativo das pessoas sabe eu acho que a gente tem que ter uma percepção do que você deseja do que você tem de vocação e não do que os outros estão te dizendo você pode ouvir de pai tipo mas você não tem ninguém da área médica como eu ouvi por exemplo na família não tem ninguém que vai te facilitar nada né você pode ouvir que nutricionista não ganha dinheiro hoje você pode ouvir que é uma profissão que está saturada não vale a pena você ser mais uma você vai ser mais uma no mercado você pode ouvir que o mercado está muito difícil para nutricionista que nutricionista sei lá que um consultório é caro que você não vai conseguir ter um consultório sei lá eu acho que gira muito em torno de dinheiro sabe esse ambiente da nutrição ele é muito negativo em relação ao dinheiro tudo que eu ouvi você vai morrer de fome você vai ter que fazer outra profissão você vai ter que arrumar outro emprego você não vai prosperar como nutricionista você adora estudar você devia fazer medicina coisas como essa eu acho que as pessoas ainda estão ouvindo e eu acho que você tem que deixar isso de lado só você sabe o que é melhor para você não é seu pai não é sua mãe não é seu irmão não é sua amiga não é seu colega ninguém vai pagar suas contas depois e ninguém vai te ver feliz ou infeliz sentada numa cadeira de consultório dentro de um restaurante ou dentro de uma academia ou dando aula ninguém vai querer ver se você está feliz ou não está feliz então você tem que escolher o que realmente dentro de você te parece ser o certo o resto você corre atrás toda profissão tem seus percalços todas as profissões vão estar saturadas entre aspas o que você vai criar de diferente? você pode criar dentro do mundo da nutrição coisas diferentes pode criar cursos diferentes você pode entrar num nicho muito específico como nutricionista sei lá igual tem nutricionista que atende crianças autistas é um nicho super fechado você pode ser mega próspera dentro de um nicho desse onde as pessoas vão valorizar muito o teu trabalho porque existem muito poucas então mesmo dentro daquele daquele universo de nutrição que parece saturado tem como criar muita coisa e até por isso Ana que esse ano muita gente foi me pedindo até por conta da minha história empreendedora nesse ambiente essa coisa da mentoria para profissionais tanto profissionais quanto pessoas que já estão no meio seja na nutrição da medicina enfermagem psicologia terapeutas pessoas que têm consultório é voltado para pessoas que têm consultório então eu montei uma mentoria agora a gente vai divulgar já já as vagas vai ter edital de vagas seleção de pessoas é bem sério assim e a gente vai trabalhar de tudo desde o mindset que seria a mentalidade para negócios para prosperidade para multiplicação que você precisa dentro de um consultório porque você pode ter um consultório e ser pequena e você pode ter um consultório com uma mentalidade de vir a crescer aos poucos o seu negócio eu tive essa mentalidade se você tem essa mentalidade de ter um consultório mas saber tirar os melhores proveitos desse consultório eu hoje porque caí levantei 20 vezes ou 50 vezes ao longo de 19 anos eu posso fazer você cair menos vezes com certeza e no intuito disso que eu montei a mentoria para profissionais agora eu achei super legal porque quando eu te convidei para a live com esse tema casou muito com o que você vai dar continuidade agora então quem está assistindo aí essa live vai ficar gravada quem ainda estiver aí assistindo pode indicar para outras pessoas que eu acho que pode ser um start aí para você falar muito mais sobre isso sabe uma coisa que eu gostaria de saber essa pergunta não tem aqui mas eu queria saber se você tipo assim a nutricionista ela se formou ali ela começou a se formar o que você indica para ela falar aonde você acha que ela pode buscar mais conhecimento logo que ela se forma tipo você indica o que vai fazer uma pós-graduação vai para fora estudar você já fez tanta coisa já vi você em congresso de tantas áreas de tudo aonde você acha que vai ela vai ter um pouco mais de conhecimento para você falar vai por aqui primeiro faz uma pós-graduação ou faz cursos pequenos e depois você faz uma pós o que você indicaria? eu acho que durante a faculdade ela tem que se experimentar ela já tem que ir em vários cursos para começar a entender a área a área que ela gosta vai em curso de nutrição esportiva vai em curso de nutrição funcional vai sei lá em curso de educador físico vai ver pessoas correlacionadas a área que você parece que pretende querer seguir vai seguir no Instagram uma nutricionista de uma área que você veja o que ela diz veja se faz sentido para você e quando você já está se formando aí você já vai para um pouco mais direcionado você não vai começar a escolher de A a Zinco aonde que você vai se colocar você já tem uma ideia eu acho que começar com uma pós-graduação é bom eu acho que o profissional quando ele tem uma formação técnica boa ele tem muito mais segurança para falar na minha mentoria uma coisa que eu bato muito na tecla nessa mentoria de profissionais é que o profissional de saúde de uma maneira geral ele se preocupa só com técnico esse é um grande erro nosso a gente não foi programado para lidar com as outras áreas que um profissional de consultório de clínica precisa ter relacionamento ambiência gestão outras coisas a gente se preocupa muito com técnico a gente acha que só o técnico vai fazer da gente um grande profissional mas eu acho que você começar sem o técnico muito bem feito bem estruturado é pecar até porque o próprio profissional abre a boca e não tem segurança para falar não consegue responder o cliente à altura das perguntas e aí a insegurança vai te trazendo o que? menos cliente porque você não se acha capaz então não vem cliente até você e aí você é mais um para engrossar o couro que diz nutricionista não prospera nutricionista não dá certo nutricionista não ganha dinheiro e assim consequentemente a profecia negativa se cumpre se cumpre lógico você programou ela para você você racionalizou ela para você você implementou ela para você claro que não ia ser diferente mas eu acho Ana que assim claro que eu vou puxar sardinha a área de nutrição funcional de nutrição integrativa dessa área da medicina preventiva e eu acho que os cursos da VP são imbatíveis nesse sentido e até as nutres todas da minha clínica passaram pela VP também a gente não aceita na clínica nenhuma nutricionista que não tenha formação em nutrição funcional então isso por exemplo para mim hoje é um pré-requisito então se eu pudesse dizer para alguém começar seria com uma pós-graduação da VP começar a fazer os cursos de extensão ao longo da faculdade e depois entrar em uma pós-graduação dessa sabe? A VP a gente participa dos eventos da VP todo ano e realmente eu acho que ela o grupo VP contribuiu muito para esse crescimento e essa qualificação de nutricionista desde quando a gente começou sei lá quantos anos faz? Você falou 2000 e quanto você começou na VP? Eu comecei na VP 2003 eu palestrei na VP nos congressos acho que 13 anos eu acho que o primeiro congresso da VP que a gente foi eu acho que deveria eu acho que tinha menos de 500 pessoas o último que a gente foi tinha 4.500 pessoas É eu acompanhei todo esse crescimento assim acho que eu sou muito grata ter entrado nesse grupo desde o início fiz após fiquei como professora muitos anos dei aula no congresso mesmo depois de ter tido as crianças que foi quando eu parei de dar as aulas porque viajar com três filhos pequenos dar aula 20 horas no final de semana com três filhos pequenos parou de fazer sentido para mim mas eu continuei nos congressos ainda por muitos anos muita gente perguntando o que é VP é o que é VP VP é uma instituição de nutrição funcional onde tem cursos maravilhosos de pós-graduação e de extensão de nutrição funcional de fitoterapia funcional de materno infantil de tudo que se refere a esse universo da nutrição funcional aqui no Brasil VP é de Valéria Pascoal Valéria Pascoal perguntaram aqui as perguntas que estavam ali na caixinha como é o processo seletivo para trabalhar com você você falou aí então eu divulguei até vaga essa semana olha gente se canemate uma nova assistente já recebi vários currículos já estava selecionando sou eu que faço a seleção de nutricionista que vai trabalhar diretamente comigo é sempre assim sempre sou eu até porque ela tem que me aguentar não é só o técnico que conta pelo contrário é muito o envolvimento que ela vai ter com o paciente a simpatia e principalmente ela ser o meu encaixe e não ela ser uma cópia do que eu sou ela tem que ter o que eu tenho de falha onde são os meus pontos falhos no meu atendimento é onde ela tem que ser forte é no relacionamento é na negociação é na simpatia não que eu não seja simpática mas ela também precisa estar nesse nesse né até porque ela começa os atendimentos com o paciente ela é o meu primeiro contato com o cliente é a minha assistente então ela que cativa primeiro o cliente antes de mim então se ela é uma pessoa emburrada que não fala não tem simpatia não sabe fazer uma conexão né para quebrar um gelo no início de consulta então assim além dela ser excelente tecnicamente veja como é que as habilidades que a gente que eu vou falar na mentoria e tudo isso elas são importantes também na contratação que eu faço na minha na minha clínica né todas as nutricionistas que trabalham hoje comigo todas passaram por esse processo de começar como minha assistente depois foram para o atendimento na clínica e hoje atendem sozinhas lá na clínica o pessoal está escrevendo assim tem que ser rápida ser paciente escrever rapidinho tem que digitar bem rápido gente porque você está falando está digitando ela está lá na outra sala lendo é dinâmico o negócio já estive lá deixa eu te perguntar outra coisa a equipe do Rio de Janeiro você tem a equipe na Zona Sul você tem a equipe na Barra que elas elas são as mesmas e São Paulo são outras ou é a mesma equipe que viajam porque tem algumas que viajam em São Paulo você tem outras pessoas diferentes não assim a equipe de nutrição é a mesma por quê? porque são nutricionistas que estão comigo há muitos anos é o que você falou já passou por você tem o DNA assim na veia bombando entendeu então por que eu vou começar do zero de repente eu treino alguém então são elas que vão então basicamente a equipe toda ela está ou na Barra ou em Ipanema ou em São Paulo em São Paulo tem outros médicos tem uma equipe de suporte também em São Paulo tem uma nutrição que é só de São Paulo que é a Ju e o resto vem do Rio vai e volta é você atende online perguntaram atende gente eu atendo online agora você está com as duas coisas né telemedicina e não a gente está com tudo eu estou atendendo mais presencial do que online mais presencial agora mais presencial do que online sim online as pessoas que começaram com a gente na pandemia a gente está fazendo as consultas de retorno e ao mesmo tempo a gente está ainda atendendo novas pessoas porque o conselho postergou o período de finalização da telemedicina que eu não sei qual vai ser o futuro disso né olha eu ali atende em trancoso não fala duas vezes que ela vai gente é isso aí porto alegre o pessoal quer que você monte clínicas pelo Brasil é né Ana mas quem sabe de repente nessa mentoria de profissional surgem pessoas com habilidade para montar clínicas em outros estados eu acho bem legal eu apoio super por que não né dicas de alimentação saudáveis aí teria que ser outra live poxa vida aí a gente começa do zero alimentação saudável orgânico tem várias coisas que as pessoas perguntaram mas eu acho que isso tem que ser um outro papo porque na verdade a conversa de hoje eu queria mesmo era essa motivação aí para as nutricionistas saberem um pouco do teu sucesso dessa história aí que não não para não para é tem muita coisa boa ainda para vir esse ano tem cursos online novos tem a mentoria vai ter um grupo de desafios vai ter uma assinatura mensal com informações legais com lives enfim tem muita coisa para sair do papel e esse curso que você dá os cursos que você dá só para o pessoal saber mais é aberto para todas as pessoas não é assim você tem um para nutricionista você tem um para público final são todos os meus cursos online qualquer pessoa pode fazer a linguagem ela pode desde ser assimilada para um profissional que queira aprender o que eu estou falando até aplicar com seus clientes a metodologia que eu estou explicando mas a mentoria de negócios essa mentoria de consultório de clínica e etc ela é bem específica para quem é da área de saúde e tem um consultório ou deseja ter um consultório então esse é um esse é um público mais nichado mesmo de pessoas de profissionais de todas as áreas da saúde mas os cursos de uma maneira geral curso de jejum curso de detox a mentoria de emagrecimento estratégico esses meus cursos são para todo mundo e tem muita nutricionista nos meus cursos também tem né bastante muito então é isso minha amiga eu agradeço muito de você estar aqui tem gente aí que está perguntando o endereço da clínica de São Paulo eu acho que na bio tua tem ou tem o instagram da clínica tem tem no instagram da clínica que é o clínica patriciadevinson arroba clínica patriciadevinson tem o tem o patriciadevinson.nutri que é esse que eu estou fazendo a live aqui tem no link tree lá que você clica naquela linha clicável lá você tem várias informações tem no site não tem como você não me achar você der o nome patriciadevinson no google você vai achar um monte de coisa enfim para quem quiser saber mais sobre curso sobre mentoria sobre essas coisas todas que não ficou muito clara que pode me chamar inbox sou eu que respondo o inbox é comigo que vocês vão estar falando mesmo ela tem mais essa mais essa aba aí tá gente fora tudo isso ela ainda e responde rápido responde rápido whatsapp rápido tudo rápido querida eu agradeço muito 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 de você estar aqui de você ter aceitado com toda correria você ter essa hora para falar com a gente e mais uma vez parabéns pela profissão que você escolheu que é um sucesso te admiro muito ai eu que agradeço e espero que tenha sido muito bom para quem é nutre e está aqui me assistindo realmente quem estiver desanimada bota essa live para assistir mais vezes tenta salvar aí no seu telefone de alguma maneira grava na tela do telefone sei lá dá um jeito tá desanimada me chama inbox tá desanimada vai assistir meus vídeos porque eu sou uma entusiasta da nutrição eu sou uma entusiasta da área de saúde eu sou uma entusiasta da gente seguir o nosso coração nossa emoção nossa vocação e eu tenho certeza que eu só podia fazer isso hoje na minha vida não tem nada que me preencheria como como a nutrição me preenche e espero que vocês tenham captado isso porque isso é 100% verdade na minha vida e isso que me motiva é essa paixão de poder ajudar as pessoas e de estar plenamente convicta de que eu escolhi a profissão certa então se inspirem nisso porque é verdade a gente pode ser muito feliz sendo profissional profissional de saúde profissional de saúde no Brasil e sendo nutricionista também então o meu boa noite para todo mundo as nutris todas da clínica participaram também acho que elas me conhecem pessoalmente muito bem também sabem que é uma injeção de ânimo constante elas vêm também o meu corre-corre não é fácil não é vida de glamour todo mundo acha que eu tenho uma vida de ficar em casa atender os sei lá os globais só malhar viver no Rio de Janeiro ir para a praia não é assim não gente é ralação pura ainda é muita ralação e ainda vai ser muita ralação então não é fácil mas com vontade a gente vai adiante e aí eu queria agradecer a parceria da farmácia que conheci a Essentia sei lá uns 10 anos atrás no congresso no Rio de Janeiro assim como a Patrícia Davidson era um consultório pequenininho e atendia na casa das pessoas a farmácia Essentia também era nem existia Essentia ou Nutrition era só Essentia a farmácia não tinha Essentia só manipulação era um quiosquezinho assim desse tamaninho estando mínimo e eu lá a Ana já trabalhando ela era ela única ali de frente com mais uma ou duas meninas então a Essentia eu apresentei para você a calda de cacau não foi? foi a calda de cacau com tripofano com fibra sei lá com alguma coisa assim então a gente foi crescendo junto também nesse mercado e essa parceria já fez todo sentido desde aquela época porque eu também enxerguei neles ali um produto inovador uma farmácia diferenciada e até hoje a gente está aqui juntinho lado a lado e não é jabá não é amor mesmo não e eu super agradeço porque assim eu te falei eu admiro você como nutricionista de verdade assim com essa garra e toda a competência que você tem e daí com isso você confiar nos nossos produtos e como você falou não é jabá eu tenho certeza da tua confiança da tua fidelidade aí e porque também eu acho que o mais importante é o resultado clínico que você tem com tudo isso você vê nos teus pacientes o resultado então eu sou super agradecida muito de verdade tá bom amiga um beijo grande beijo em todos aí beijo em toda a equipe que está online eu adoro todas elas tá bom beijo Ana beijo no Vitor beijo no Paulo e nas meninas todas aí mando sim beijo beijo obrigada beijo no Vitor beijo no Vitor no Vitor Obrigado.